vai para ter o casal não vi nada meio vou vou tem muito B eu tava chamando B acho muitos B tô na tripa tô muito cego eu tô na B eu tô na B meu deus roubaram nos 5k que isso? foi coisa de louco tá? foi coisa de louco tá na minha tela